Marcelinho, fala pra mim, o que vai acontecer hoje? Hoje? É. Hoje tem três dedos, hoje tem gol de pauta, hoje tem caixa. É de antes do Ronaldo de Garouca. E essa emoção, como é que é? Sempre renovada, pisando no gramado? É alegria, alegria de poder receber grandes amigos da bola, estar junto com os parceiros. Obrigado.